Nosso Vida Melhor está de volta naquele momento que é tão especial, eu sei que você curte o artesanato e ele também tem ajudado a muitas famílias como fonte de renda ou uma renda extra, né? Um complemento, hora de aprender porque eu quero que já já você possa colocar a mão na massa também para produzir telas lindas, porque hoje o nosso passo a passo é a pintura em tela e a pintura do Luiz Moreira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. O prazer é meu. E hoje a gente tem a Célia Bonomi, seja bem-vinda, dá um beijo aqui. Obrigada. Parceira do Luiz Moreira, que vai nos ensinar. O Luiz teve um problema de visão, ele sempre está aqui, eu sempre gosto de explicar para as pessoas, né? Para que todo mundo possa entender, mas também não só para entender, mas para torcer pelo Luiz, para orar pela recuperação do Luiz. Visão está voltando, como é que está? Opa, está indo bem, agora eu encontrei uma fisioterapeuta de visão para os nervos e inicio amanhã. Em breve estou... Que linda! Ai, que maravilha! Vai dar tudo certo, Deus está no controle, eu tenho certeza disso. O Luiz teve um aneurisma e por conta disso ele perdeu a visão e agora aos pouquinhos ela está voltando. É isso. Agora vamos lá, vamos aprender a fazer essa pintura, Célia. Olha, eu vou estar trabalhando com a pintura adesivada do Luiz Moreira, vou trabalhar o tema hoje é o amor perfeito, tá? Ele vem nessa folha, o que a gente tem que ter o cuidado é de recortar bem próximo do contorno do desenho, mas sempre desprezando o contorno, aí a pintura fica mais natural possível, tá? Então, feito o recorte, a gente pode aplicar em diversas superfícies. Hoje eu vou estar aplicando numa tela. O único cuidado que eu tive e preparo com a tela foi aplicar uma de mão de tinta, no caso aqui a cor que eu usei foi o pistache, você pode usar tinta acrílica ou a PVA, tá? Uma tinta base de água. Passou, secou, vou dispor meu adesivo da maneira que eu quiser, né? Então, fiz essa montagem, vou estar usando um papel manteiga pra proteção desse adesivo e com o ferro na temperatura algodão, que é a temperatura mais alta do ferro, eu vou estar fazendo a fixação do adesivo. Eu posso fazer o mesmo procedimento na madeira, no vidro, no metal, no tecido, cada um com o seu preparo prévio, né? Se for metal ou vidro, eu vou estar aplicando um primer. Se for na madeira, uma tinta à base de água também, acrílica ou PVA. E no tecido, eu vou ter um cuidado extra de além de fazer a fixação do lado direito da peça, eu vou fazer a fixação no avesso também, tá? Ok. Mas sempre da mesma maneira, é feita a fixação de uma maneira muito tranquila e fácil. Vou agora, um acabamento, vou estar fazendo um sombreado em volta desse desenho. Pra isso, eu tô usando aqui três tons de tinta, que é um tom de verde, um tom de azul e um tom maravilha. Com um pincel chanfrado, facilita esse meu contorno do desenho. Vou mesclando as cores. Como no adesivo já tinha essas cores, né? O verde, o azul e o maravilha. Então, é legal que a gente use tons que tem um no desenho, porque aí facilita essa composição e fica bem bacana. Tem um gelzinho aqui, que a gente chama de gel pra matizar, que ele facilita também essa... uma cor entrar na outra. Então, é bem bacana. Usando o pincel chanfrado gel e a tinta da sua preferência, só pra fazer esse contorninho. Esse contorno, esse sombreado, ele ajuda a dar uma profundidade na pintura. Então, é bacana, porque aí você até confunde o que é a pintura adesivada, o que é o adesivo, e o que é a pintura que você vai estar complementando. Que legal que a corpintura adesivada, bom, além de ser uma pintura super bonita, especial, ganha-se muito tempo, né? Você termina a peça muito rapidamente. Muito. A produção realmente é bem bacana, porque além da folha, né, do adesivo te permitir fazer bastante peça, porque ele vem um desenho bem grande, ou às vezes até repetido, ele realmente é muito rápido, né, Cláudia? Então, é bem legal mesmo. Olha, vou pescando. E a gente pode colocar esse adesivo, essa pintura adesivada em qualquer superfície, Luiz? Sim, sim, no tecido, desde que a superfície suporte a temperatura do ferro, que é o algodão, a temperatura máxima, ele vai aderir perfeitamente. Então, posso colocar no MDF, posso colocar no vidro, no plástico já não, né? No plástico, só se for aquele plástico muito resistente, mas ele também dá pra fazer. No jeans, no massagem. Ai, roupa, isso é muito legal. Roupa de cama, mesa, banho. Você falou de jeans, eu fiquei imaginando aquela jaqueta com uma pintura dessa atrás, e ia ficar bem bonita, né? Valoriza. Shorts, muitas vezes. Ou então, aquela roupa mesmo que você quer reciclar. Enjuou dela, você dá pra aplicar em cima. Muito bacana. E ter um efeito legal. As camisetas, né? Muitas vezes, que as mulheres têm várias. Olha, feito todo esse contorno de sombreado, né? Estendo nas bordas da tela também, porque já amplia mais no desenho. E depois de seco, a gente pode entrar com detalhes de galhinhos pra poder complementar mais ainda, tá? Eu uso um pincel mais fininho, que é o line. Vou pegar um pouquinho do verde, do gel. Você sempre molha no gel. Esse gel é o quê? O gel, ele é um retardador da minha pintura. Então, ele facilita essa fluidez entre um tom e outro, tá? E aqui, quando eu quero um traço fino, Cláudia, eu posso usar água ou gel. Mas se eu deixar a tinta mais líquida, eu consigo um traço mais fino. Então, eu umedeci com gel, ela fica mais líquida, eu abasteço o pincel, limpo um dos lados, e aí eu consigo um traço mais fino, ó. Se eu simplesmente abasteço só na tinta mais grossa, ele sai um traço mais grosso. Toda vez que eu diluo um pouquinho a minha tinta, ele me facilita no traço. E além disso, o gel também facilita alongar a minha pincelada, ele estende mais a minha pincelada. Muito lindo. Aliás, tem um aqui prontinho. Olha que bonito que a Célia fez. Esse verde pode ser seu, viu? Você que tá aí, ah, eu queria uma peça. Então, você manda uma foto sua assistindo a Vida Melhor, porque você pode ganhar esse presente especial aqui, feito pela Célia, mas com a pintura adesivada do nosso querido Luiz Moreira. Quer dizer, trabalho a quatro mãos aqui, né? Com certeza. Que show! Lindo, lindo, lindo.